Olá, muito boa tarde, eu sou Bartolomeu Almeida e está entrando no ar mais uma edição do seu programa Palavra Aberta, aqui na telinha da sua TV Assembleia, canal 16.1. Os nossos agradecimentos, você telespectador fiel que nos acompanha todas as tardes e você que está acompanhando pela primeira vez o programa, muito obrigado. Lembrando que o programa Palavra Aberta vai de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 15h, com reprise às 22h, aqui na sua TV Assembleia. Você pode nos acompanhar também pela internet, no endereço tvassembleia.org, você pode acessar, assim como os outros programas da grade da TV Legislativa do Estado do Piauí. Olha, no programa de hoje nós vamos conversar com o professor mestre da Universidade Federal do Piauí, Fábio Nóbrega. Nós vamos falar a respeito de um projeto que está sendo desenvolvido pelo professor Fábio Nóbrega, a fim de melhorar a produção de coentro em Teresina. Quem não gosta de um coentro, de um cheiro verde, Teresina tem se notabilizado especialmente com as hortas comunitárias. Mas o coentro tem uma facilidade de se degradar, então, e o professor está realizando um trabalho voltado especialmente para esta hortaliça. Nós vamos para mais informações a respeito desse projeto, quais são os parceiros, o que é que pretende, além do coentro, se tem outra hortaliça, que o professor Fábio Nóbrega pretende também desenvolver algum tipo de atividade para melhorar a produção. De acordo com o professor mestre, a intenção é melhorar a produção de hortaliças em Teresina e voltadas principalmente para a produção comunitária. Muito boa tarde, professor Fábio Nóbrega. Boa tarde. Como é que está, Bartolomeu? Tudo bem, professor. Muito obrigado pela participação aqui no programa Palavra Aberta. Como eu falei na abertura, o coentro é um velho conhecido nosso, né? Dá aquele sabor diferenciado, mas infelizmente tem uma facilidade também de se perder aí por conta das intempéries. Exatamente. Esse projeto é um projeto que contempla algumas das hortas comunitárias de Teresina. Precisa que a gente faça primeiro um preâmbulo para a gente entender o porquê e a importância desse projeto. Não sei se você sabe, mas Teresina nas capitais, talvez a capital com a maior quantidade de horta a céu aberto na área metropolitana, na área urbana da América do Sul. Da América do Sul. São 200 hectares aproximadamente de hortas comunitárias e que contemplam também aproximadamente 2 mil famílias. Estou impressionado com esses dados, professor. São 200 hectares de horta comunitária aqui em Teresina? Exatamente. Só a horta do Diceu me parece que são 120 hectares. Aquela que fica debaixo da grande rede. Exatamente, da grande rede. Não está totalmente ocupada. Existe uma área hoje que está sendo refeita a instalação dessas hortas, né? Mas as outras totalizam em torno de 80 hectares. Então, e essas hortas representam uma grande produção? Só pelo fato de ter essas hortas nesse segmento? Bom, aí tem dois lados. Um lado é o seguinte, é o significado social disso. A geração de emprego, geração de renda, trabalho, provavelmente dito. E de alimentação, alimento, para as próprias famílias que fazem no entorno dessas hortas. Mas, um dado curioso, é que 90 a 95% das hortaliças que são vendidas, e ervas que são vendidas na CEAP, vem do Ceará. 95%? Exatamente. E essa produção está indo para onde, professor? Bom, aparentemente, o que acontece é o seguinte, é que não tem produtividade. Então, no Ceará, por exemplo, enquanto que no que eles chamam de hectares, vamos supor, de hortas, de hortaliças, eles, em termos de valores numéricos, eles amealham em torno de 12 mil reais por mês, aqui chega a dois. Ou seja, Terezinha tem uma grande ocupação de espaço com hortaliças, mas, no entanto, essa ocupação não se reverte em grande produção. E o que é que está faltando? Está faltando muita coisa. Pois não. Está faltando assistência técnica, falta a melhoria das hortas com as tecnologias hoje, que todo mundo conhece, sabe o que é. Está faltando uma maior organização social em torno dessas hortas. Falta a infraestrutura básica, tipo sanitização, melhoria do aspecto do próprio alimento, provavelmente dito. Você sabe como é que funcionam essas hortas? Se você chegar lá numa horta dessa, você entra dentro da horta, chega num daqueles canteiros e pede uma hortaliça qualquer. Ele tira aquilo da hortaliça ali na hora, a hortaliça tira na hora, aí passa uma aguazinha aqui num tanquezinho que ele tem ali do lado e vende. É um produto que se perde com dois dias, três dias, porque apodrece, por causa dos degestos que vão junto com a hortaliça, não é devidamente sanitizado. É um trabalho ainda muito amador. É, eu diria isso, que é amador. Porque o amador dá uma ideia de que não tem compromisso, de que não tem responsabilidade, não é bem isso. Não é nesse sentido, né? Não é nesse sentido. É um amador no sentido de que falta infraestrutura e falta conhecimento. Conhecimento, para vocês terem ideia, agora há poucos dias atrás nós tivemos uma das hortas onde nós ministramos um curso de sanitização. As pessoas ficaram encantadas, não sabiam... Não conheciam, não sabiam com aquele estilo. Não sabiam o que mudava tanto o aspecto do alimento daquele ponto. Imagina, quem trabalha lá tem 20 anos. Onde foi o curso, professor? Nós fizemos quatro hortas, nós estamos trabalhando. As quatro hortas que nós escolhemos são a Ave Verde, a Alegria, a Giovanni Prado e a Irmã Dulce. A primeira é a Ave Verde. A Ave Verde. Fica onde? Como te dizer, fica em extremos diferentes. Um no norte, outro na zona sul. Sim. Está entendendo? E as duas ali na zona leste. Você não escolheu nenhuma aqui na região das hortas aqui no Terceu? Não, porque são 40 hortas e a gente tinha que escolher aquelas que a gente pudesse transformar em experimento, em campo experimental. Que fosse mais fácil de difundir. Certo. Então, você escolheu essas quatro hortaliças e como é que está então? Então, pelo que o senhor falou anteriormente, já houve uma grande recepção. Ah, claro. Uma grande receptividade por parte das pessoas que já atuam lá. Inclusive, as pessoas, de certa forma, ficaram impressionadas, acredito, pelo que o senhor falou, porque por desconhecer algo tão importante para uma produção mais... que agrade mais, professor. É, na realidade é o seguinte, nós temos, aqui dentro do estado do Piauí, nós temos diversos parceiros que trabalham com a universidade. Particularmente, com a ITES. A ITES é a incubadora tecnológica de empreendimentos solidários. Eu coordeno essa incubadora e essa incubadora, ela é responsável por todo... pela incubação do que nós chamamos de empreendimentos solidários. Ela é ligada a quê? É ligada ao Centro de Ciências Agrárias. Da Universidade Federal. Ao Departamento de Política Agrícola. Certo. Pode continuar, professor. Então, nós temos, a ITES tem acordo, já comandou diversos projetos, junto com o Banco do Brasil, junto com a Conab, junto com a SDR. E agora nós tentamos de fazer essa, aproveitar esse momento histórico que o Brasil está vivendo com a energia renovável. Sim. E bolamos um projeto que atende, que está procurando atender toda a comunidade que trabalha junto com as obras. Esse projeto, ele repousa num aparelho que a gente chama de desidratador convectivo movido a energia solar. São, vamos chamar de fornos. São fornos que a gente utiliza para desidratar as ervas e com isso a gente ganha pelo menos um ano de prateleira. Olha só, então. E esse trabalho está sendo voltado neste momento para o coentro, professor? É. Nós estamos começando com o coentro. Sim. Porque o coentro parece ser a hortaliça que mais é plantada aqui nessas hortas comunitárias. Mas existem já estudos de projetos que contemplam outras variáveis de hortaliça. Atualmente, o coentro pode ser medido a quantidade em torno de 95% da produção de teresina das hortas comunitárias é de coentro. Do coentro com a cebola, a cebolinha verde. É. Nesse período de chuva, o coentro quase que acaba, porque não resiste às chuvas. A cebolinha começa, então, floresce com mais facilidade, porque ela se ergue em pé, né? A cebolinha é mais fácil de sobreviver à chuva. É uma dupla quase que é inseparável aqui do Terezinense. É o conhecido cheiro verde. É. O Terezinense gosta bastante. É vendido na cebola? Às vezes a cebola fica só, né? É. Tem o coentro... Mas é vendido nas cebras como sendo o moe de cheiro... Chama-se o moe de cheiro verde? O moe de cheiro verde. Um real. É, um real. É barato demais. Tem até de 50 centavos. É, barato demais. Levando os dois, sai por um real. É. Então, professor, vamos lá. Esse projeto, então, que o senhor está realizando, diante dessas comunidades que trabalham nessas quatro hortas, esse trabalho iniciou quando? Esse iniciou em janeiro. A data física foi em janeiro, mas nós começamos depois do carnaval. Porque no Brasil nada funciona antes do carnaval, né? É, é antes e depois do carnaval. Liberação de recursos, bolsa e etc. E como é que está o projeto nessas três comunidades, então? Essas quatro. Nas quatro. Ele está avançado em alguma ou se considera no mesmo patamar? Veja bem, eu vou explicar como é que a coisa funciona. Vamos lá. São quatro hortas e são diversas fases, diversos vieses de... de acompanhamento do parto da universidade. Nós fazemos, por exemplo, nós temos um professor que trabalha com a organização social do projeto. Então, ele está dando aulas de cooperativismo, de associativismo, de negócios, para fazer com que as pessoas tenham mais a proximidade e que trabalhem efetivamente com cooperativas. Nós temos aula, é, aula. Nós temos, nós temos, professor, deixa eu falar em aula, né? Sim, é. Mas nós temos curso de capacitação na área de adubagem, que, para a melhoria da produtividade. Nós temos, nós temos também na área de negócio, ensinar as pessoas a fazer negócio, a vender. Negócio, é importante. Está entendendo tudo isso? É empreender, né, Brunson? Exatamente, empreender. Só tem que ganhar algo a mais. Exatamente. Nós temos também ministrados cursos na área de tratamento de resíduos sólidos no entorno das hortas, para transformar aquilo em compostagem. Então, você pode, você está vendo, que não é uma coisa solta, largada no espaço. Professor, o senhor falou agora há pouco em relação ao coentro, ele com esse processo de desidratação, o coentro pode ter uma sobrevida aí de quase um ano? Mais de um ano. Como é que seria, então? Bom, é o seguinte, para você ter uma ideia, você falou bem aí que um molho é vendido a um real, não é isso? Você compra com um real, você compra um molho de coentro, cebolinha. Bom, bem, você sabe quanto é que custa 10 gramas de desidratado, de coentro desidratado? O mais barato que tem... Aí já vai agregar valor. É R$2,25. Olha aí, está vendo? R$2,25, 10 gramas. Só que essas 10 gramas, é preciso que sejam 100 gramas para transformar em 10 gramas, porque a desidratação é exatamente tirar a água de dentro do produto. Isso dificulta e impede praticamente o apodrecimento, que é nessa atividade de água, é que a atividade microbiótica acontece, né? Olha, professor Fábio Nóbrega, nós vamos fazer um intervalo, tá bom? Tá bom. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouquinho conversando com o professor mestre da Universidade Federal do Piauí, Fábio Nóbrega, que está desenvolvendo projetos para melhorar a produção das hortaliças de Teresina. Projetos interessantes que podem chamar a atenção, inclusive, de outras regiões do país. Aguarde o intervalo que a gente volta já. Aguarde o intervalo que a gente volta já.